Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sampaio Motos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te trazer uma dica super importante para você que está querendo esticar a corrente da sua moto e não sabe como fazer isso. Vou te ensinar a fazer da forma certa, utilizando uma régua. Você pode fazer até mesmo em casa que vai fazer do jeito certo. Olha só, aqui eu tenho um estojo de chave que vem na moto. Então o vídeo é bem caseiro. Primeira coisa que você vai fazer galera, é colocar a moto em neutro. Vamos conferir aqui, está em neutro. Depois você vai folgar a roda. Pronto, você folgou a roda, me ensina, não atrapalha o vídeo não, o vídeo é de cachorro não. O vídeo é sobre moto. Olha só, você vai inclinar a moto aqui um pouco aqui para melhorar a imagem para vocês, está aí. Galera, segunda ronda. A medida certa da corrente é entre 15 e 25 milímetros de folga. Então, você vem aqui mais ou menos no meio da corrente. Vamos lá, vamos botar praticamente a régua pareada com a corrente, dá mais ou menos aqui. Olha só, está dando acima do 4. Então, essa corrente aqui está com mais de 40 milímetros de folga. Está na cara que ela tem muita folga. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar colocar ela em 20 milímetros. Então, vamos apertando aqui. Apertar aqui um pouco. É bem importante prestar atenção nessas setinhas aqui. Essa pontuação aqui tem que estar igual desse lado e do outro. Galera, eu peço desculpa para vocês aí se o áudio tem hora que ficar ruim, porque passa muita moto e carro aqui na frente da casa do meu pai. Então, vamos lá. Olha só. Está aqui, eu deixei em 2,5. 1, 2,5. Está aqui a vincazinha que tem no esticador de corrente. Certo? Agora, eu venho do outro lado aqui. Não preciso vocês verem do outro lado, não. Mas, a mesma medida que está aqui, tem que ficar do outro lado. Eu mesmo vou olhar aqui direitinho. Pronto. Agora, eu vou conferir de novo, né? Vou posicionar a régua aqui, mais ou menos, no meio da corrente, ó. Certo? Está aqui, mais ou menos, no meio. Vou analisar aqui, ó. Vou tentar deixar ela rente assim com a corrente, ó. Certo? Então, é mais ou menos aqui. Então, vou ver aqui agora, ó. Está dando quase 30 milímetros. Certo? 10, 20, 30. No 3 é o 30. Então, tenho que apertar um pouco mais. Olha só. Apertar só mais um pouquinho aqui. Vou apertar um pouquinho aqui do outro lado. Agora, vamos ver de novo. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vou tentar posicionar a régua aqui o máximo possível. Para mostrar o vídeo para vocês também. Olha só. Está aí, galera. Show de bola. 20 milímetros. Perfeito, ó. Na parte de cima aqui, ó. Ó. Dá para entender, né, galera? Agora, a corrente foi ajustada da forma certa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não é difícil. Aqui, galera. No próprio capa corrente da moto vem dizendo, ó. Mantendo a corrente ajustada e lubrificada. A folga deve ser de 35 milímetros. Mas só que 35 milímetros é muita folga. Então, você pode utilizar 20 milímetros que você vai estar utilizando a forma correta, galera. Olha só. Agora, eu vou só apertar aqui um pouquinho. Apertar um pouquinho. Vou apertar a roda pra valer. Outro detalhe importante, depois de apertar o eixo da roda, é apertar essas porquinhas aqui, ó. Porque senão elas perdem. Certo? Vou apertar aqui. Apertar do outro lado. E... Pronto. Show de bola. E é isso aí, galera. Se você já sabia dessa dica, ó. Utilizando a régua. Deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Também deixa nos comentários pra me ficar sabendo. Galera, eu queria fazer um pedido a vocês. Que eu observo que o pessoal assiste muitos nossos vídeos. Mas não se inscreve. Cerca de 95% das visualizações são de não inscritos. Então, galera, eu queria contar com a ajuda de vocês, pra que vocês pudessem deixar o like, se inscrever no nosso canal. Isso, você não vai pagar nada. É de graça. E você vai estar me ajudando, ajudando nosso canal muito. Nosso canal vai continuar crescendo. Acabamos de chegar a 6 mil inscritos. Então, tá passando da minha meta que eu pensava no começo. Tô me surpreendendo a cada dia. Tô feliz demais. E é isso aí, galera. Forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.